e como está atualizando um arquivo txt utilizando um formulário criado com vba então eu vou estar respondendo no vídeo de hoje a dúvida que foi deixada pelo jean lá no nosso grupo do whatsapp do nosso canal programador excel vba a sua dúvida foi a seguinte professor seria possível usar o formulário para atualizar o nosso txt sem sobrepor os conteúdos adicionados anteriormente então pegando a dúvida do jean você vai aprender como está utilizando um formulário criado com vba para estar atualizando um arquivo txt e detalhe se esse arquivo txt não não for existente a nossa macro vai criar um novo arquivo txt incluir essas informações nesse arquivo txt então se você quer aprender tudo isso na aula de hoje fica comigo até o final nós vamos agora criar a macro passo a passo eu só deixei adiantado a criação do formulário então eu tenho esse formulário aonde será preenchido com nome endereço bairro e cidade qual é o objetivo da aula de hoje ao clicar nesse botão que não tem programação que eu vou fazer juntamente com você do zero a programação dele qual é o objetivo aqui será criado um arquivo txt com nome da pessoa que eu preencher neste campo se por acaso esse arquivo txt já for existente eu vou pegar apenas as informações que eu preencher nesses campos e incluir nesse arquivo existente sem sobrepor os dados anteriores caso ele não exista será criado um arquivo novo e será salvo esses dados nesse arquivo novo então tudo isso a gente vai aprender agora passo a passo eu vou precisar desses parâmetros aqui a sintaxe do opentext file para que eu possa criar essa estrutura então eu vou fazer o seguinte o primeiro eu vou tentar criar estrutura depois a gente volta aqui caso necessário e eu vou clicar aqui em visual basic recebi project explore usei form 1 vamos só ver como é que tá para renomear minhas txtbox eu não renomeei txtbox um dois três e quatro nome padrão então o que me interessa primeiramente será essa txtbox um porque através dela eu vou preencher o nome de uma pessoa e vou capturar esse nome que eu prestei nessa txtbox e renomear perdão e criar um arquivo ou verificar se ele já existe então duplo clique nesse botão vou utilizar aqui uma const ou seja uma constante que será o for apente o apente aqui não é uma variável que eu estou criando estou apenas utilizando já um comando aqui do VBA e tô passando o parâmetro 8 e aí você deve estar se perguntando por que 8 porque não um porque dois ou três se eu voltar aqui ó observe o open text file ele vai precisar do que do nome do arquivo e mod o cliente o formato e aquele vai passar aqui os parâmetros o objeto obrigatório o file name obrigatório que a expressão de cadeia de caracteres que identifica o nome do arquivo a ser aberto o mod opcional indica o modo de entrada e saída pode ser uma das três constantes e de entrada que entra lá o for apente ó para ler para escrever ou para anexar se você reparar ó o para ler é o parâmetro 1 o para escrever 2 e o para anexar 8 então é o parâmetro 8 que eu vou passar lá para minha estrutura ó abrir um arquivo e escrever até o final do arquivo você não pode ler este arquivo então perfeito então é esse parâmetro que eu vou passar aqui ó agora eu vou criar duas variáveis ó eu vou chamar uma variável de fs e a outra variável eu vou chamar ela apenas de f observe que eu não vou classificar aqui minhas variáveis eu vou deixar o próprio vba se encarregar de identificar para que aquelas serve e as classificar de forma automática primeira coisa que eu vou fazer aqui ó eu vou estar acertando a variável fs ela será igual ao que aqui eu vou estar criando meu objeto ao create object então basicamente estou criando aqui o arquivo tst abre aqui o parênteses entre aspas duplas aqui eu vou passar o script file system object então aqui estou criando o arquivo tst fecho com aspas duplas e fecho aqui com o parênteses agora eu vou manipular esse fs então eu vou novamente setar só que eu vou setar agora o f f igual ao fs que é o objeto que foi criado e aqui ponto eu vou utilizar agora o nosso open text file que é exatamente isso aqui ó o open text file vai pedir o nome do arquivo o imórdio o create e o format então voltando aqui a nossa estrutura entre aspas duplas eu vou informar que eu quero salvar no meu disco c dois pontos barra eu vou concatenar agora com o nome do arquivo a qual quero estar salvando no meu disco c ou salvando ou incluindo nesse arquivo existente então o que que eu faço aqui ó mim ponto tst box um ponto tst e vou estar incluindo agora com a extensão do arquivo a qual estou criando ó e fecho aqui com o parênteses então basicamente eu estou dizendo que para ele o que ó eu quero estar criando o arquivo no meu disco c com o nome que eu informar na minha tst box um concatenado com a extensão tst então estou criando aqui um arquivo tst com o nome da pessoa que eu escrevi lá na tst box um então é isso que eu estou fazendo aqui somente dessa forma provavelmente ainda não vai nos atender então eu vou obviamente utilizar esse parâmetro e os demais parâmetros que me pede aqui ó o imórdio o create e o formato então o que que eu vou fazer aqui ó vírgula vou utilizar aqui o meu foco atende vírgula e vou agora está preenchendo com esse parâmetro aqui ó o criar opcional valor booleano ou seja true ou false que indica se um novo arquivo pode ser criado se o nome do arquivo arquivo especificado não existe valor será true se um novo arquivo for criado e falso se ele não for criado então eu vou falar o valor true para ele ó vírgula e vou passar agora esse parâmetro aqui ó o argumento formato tristeza os default tristeza de verdadeira e tristeza de falsa bom então vou passar aqui ó tristeza de falsa bom então vou passar aqui ó triste tente a falsa bom e agora o que é que eu vou fazer ó e eu vou utilizar aqui só o f.close para que eu posso tá fechando em seguida o arquivo mas só para que você entenda que que a gente vai fazer aqui ó vou colocar um ponto a opção bem aqui eu quero fazer juntamente com você do zero bom então vamos fazer o seguinte ó eu vou preencher com o nome ricardo antes voltamos aqui ó a minha pasta ó você vai observar antes vamos só voltar aqui a pasta ó você vai observar que eu não tenho nenhuma parte nenhum arquivo desse texto chamado ricardo então o que que vai acontecer aqui ó rua p bairro e aqui cidade eu vou tá aqui ó fortaleza e ao clicar em salvar bloco de notas ó o meu comando vai parar aqui onde eu coloquei esse ponto é opção vou pressionar a tecla f8 ou seja eu vou debugar o código para que você veja passo a passo a execução do código ao dar o f8 observe que ele passa por esse comando ó o fs vai assumir aqui ó o crit o crit object e aqui o que que eu vou fazer ó a minha test box 1 ela tá com o nome ó ricardo e aí o que que vai acontecer ó se eu for lá na minha pasta ó observe que ainda não existe o arquivo chamado ricardo deixa eu tentar aqui dividir aqui a tela para ver se a gente consegue ver em tempo execução a criação dessa pasta ó vou dar aqui um f8 ó e reparei aqui do lado aqui na minha unidade se eu vou dar um f8 e observe que criou agora ó as 14 do dia 3 2023 às 947 ou seja no dia 14 que é o dia que estou gravando no mês de março 2023 às 947 hora que eu estou gravando ó como você pode observar foi criado esse arquivo desse teu e ao ser criado eu vou agora fechá-lo ó daqui um f8 ó e fechei o arquivo se eu vim aqui na pasta por enquanto não contém nenhuma informação e agora vamos executar mais uma vez só para que você veja passo a passo ó vou clicar aqui novamente lembre-se que ele foi criado ó as 947 então deixa eu tentar novamente dividir aqui a tela f8 o f8 e f8 ó ou seja ele não criou novamente porque o arquivo já existe ó até aí eu acho que você entendeu qual é o objetivo da macro se não existir ele cria se já existir e não faz nada agora a gente vai escrever dados dele ó você vai tentar em branco então como é que eu faço aqui para escrever dados nesse arquivo ó obviamente antes eu fechar aqui o arquivo eu vou escrever f ponto o white line white escrever lá em mim então estou escrevendo nas linhas e aqui eu posso é o seguinte ó me ponto texto box um ponto texto vou fazer esse teste dessa forma depois pode melhorar essa macro então como eu tenho quatro esse box ó que que vai acontecer aqui ó eu vou replicar e aqui eu vou mudar pelo número das de base desse box ó para dois três e quatro então vamos executar novamente passo a passo ó vou colocar aqui ó Ricardo rua p bairro t aqui bairro t e cidade portaleza ao clicar em salvar bloco deixa eu mostrar novamente lá a minha pastazinha deixa eu tentar mostrar você ó f8 f8 certo ele não vai criar um novo arquivo e agora observe ó tá executando a gente não consegue ver a execução e vai fechar o arquivo agora vamos abrir aqui o arquivo ó observe que ele escreveu exatamente ó Ricardo rua p bairro t e fortaleza se você observar esse white line ele escreve uma linha abaixo da outra sem colocar tudo numa mesma linha muito interessante ó e o detalhe se você quiser aqui ó fazer como tá na minha deixa eu voltar aqui ó como tá aqui no nosso formulário nosso formulário tem aqui ó o nome dois pontos endereço bairro e cidade ou seja se eu quisesse fazer isso aqui no meu arquivo tct ó por exemplo nome dois pontos dá um espaço Ricardo aí aqui rua dois pontos dá um espaço ou seja se eu quisesse identificar dessa forma como é que eu faria aqui ó vou salvar o que fizemos até aqui e vou fechar então é bem simples eu vou parar aqui a macro minha macro tá lá no modo de bug então vou parar aqui e o que que eu devo fazer ó é que você veja ó bem aqui eu vou colocar isso aqui ó nome dois pontos aspas duplas e com cateno ó simplesmente isso ó então eu vou copiar essa estrutura então para que a gente possa replicar e alterar aqui o texto ó aqui é o endereço bairro e aqui a cidade ó e vamos agora sem o ponto de opção ó vamos executar normalmente o nosso arquivo então se eu vim aqui ó Ricardo Juan Potir Bairro Calcaia Cidade e vou botar aqui ó Fortaleza e vou botar aqui tracer ao clicar em salvar bloqunotes há um detalhe eu não coloquei lá um mcgbox para informar que foi já executada a macro então vamos ver o que acontece eu cliquei duas vezes no botão então vamos aqui na nossa pasta ó e salvou por duas vezes ó se você observar ó não sobrescreveu ó tá aqui os dados anteriores tá aqui os dados novos ó nome endereço bairro cidade e aqui ele já escreveu novamente porque obviamente eu cliquei duas vezes lá no botão salvar os dados ó e perfeito ó salvou exatamente como a gente quer ó ou seja não criou um novo arquivo ele incluiu os dados em um arquivo já existente porque primeiramente ele já havia criado não tinha o nome Ricardo para um arquivo tc e incluiu esses dados nesse arquivo ó deixou bem interessante que os dados e para finalizarmos é bem simples vamos só colocar aqui um mcgbox ó vem aqui ó mcgbox dados salvos vírgula vb information vírgula e eu vou repetir para mensagem programador excel pba então se eu executar novamente agora vamos fazer com o nome de outra pessoa ruan ruan t bairro botar aqui bairro centro cidade botar aqui pico ao clicar em salvar blocos dados salvos se eu for lá na minha pasta ó criou aqui ruan ó as 9.53 e se eu vim aqui ó ruan rua t bairro centro cidade pico como eu não coloquei para limpar os campos então se eu viesse aqui ó rua um exemplo ó ao clicar em salvar blocos e vai salvar novamente os mesmos dados que estão aqui nos campos já preenchidos e tá aqui ó já escreveu aqui mais abaixo ó observa ó e eu espero que eu posso ter respondido a dúvida do nosso amigo você que também me assistiu espero que eu possa ter lhe ajudado se eu ajudei deixa o seu gostei utiliza aqui o campo comentários é muito importante para mim a sua opinião e lhe convido caso ainda não seja inscrito em nosso canal a estar se inscrevendo já somos mais de 39 mil e acabamos de bater ó 39 mil e 200 inscritos mais 2 novos inscritos acabar de se inscrever em nosso canal então se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita como essa eu tenho uma super dica a você o site trigo digital parceiro nosso está com uma super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional